Uma boa e de shmami, né? E você não é? Sou. Suzy e os Baker Boys com Michel Pfeiffer, hoje em Interzine. Eu acho que nós vamos fazer aquilo que eu lhe falei. Por favor, senhor, não me fale. Tereza, arriscando tudo pra tirar filas da clínica. Tá preparado? Tudo pronto? Nesta quinta, sete da noite. Zaza. Quem tem Globo, tem tudo. Uma pessoa contra o câncer infantil. Duas pessoas contra o câncer infantil. Mais de um milhão de pessoas em 267 restaurantes McDonald's contra o câncer infantil. Milhares de crianças agradecem. Sábado, dia 23 de agosto, é o Mac Dia Feliz. Dia em que toda renda líquida obtida com a venda do Big Mac vai ajudar as crianças com câncer. Venha ao McDonald's. Peça a Big Mac e participe. Ei, eu te der um sorriso. Você retribui? A sua pele está dando trabalho, Júlia. Não vai me crer que você tem a solução. Um novo sabonete pra cuidar dela. Um sabonete pra pele oleosa. É, ele tem ação de estrigente. Limpa profundamente e remove oleosidade. Sério? Incrível como é refrescante. Sua pele merece mais que um sabonete. Um ovo luxo luxo. Parece até que eu acabei de sair do banho. Amigo! E você ainda não entrou a promoção, amigos, dos biscoitos São Luís Nestlé? É fácil! Responda qual o biscoito que vai dar uma casa mais um carro pra você e pro seu amigo. Surte uma embalagem de qualquer biscoito São Luís Nestlé. Indique um amigo e envie para o CEP. 01933 900 São Paulo. Se for sorteado, ganha você e seu amigo. Promoção, amigos. O prêmio é... Simplesmente, amigo. O que eu faria se eu ganhasse 200 mil reais? Eu ia comprar um plano de saúde e apurte a vida numa boa. Eu ia comprar um carro de ciderno e depois eu ia viajar muito. Um mundo inteiro, 200 mil reais e acho que eu comprava a casa própria. Saia do aluguel, né? Ah, eu montaria meu próprio negócio. Eu sou empresário, dona de tudo isso aqui, ó. Com o Papatudo, você tem prêmios de até 200 mil reais. Papatudo, quarto aniversário. Cumpre já o seu. É pegar ou largar? É pegar ou largar? Pegar ou largar? É pegar ou largar? Agora na Arambuã são dois dias de ofertas pra pegar ou largar. Olha só, aparelhos de som com CD a partir de 159 reais à vista. Ou apenas 12,50 por mês. Não tá acreditando, é? Então ouve essa. Ferro Seculopes por apenas 9,90 à vista. É sério, 9,90. Tudo pelo grandeário próprio Arapuã. É só até sábado, hein? Arapuã, fica tudo em você. Por que não mudar o seu vítimo? Por que não Nescafé? O café é muito mais cremoso no leite, porque não leva água. Só leva leite e Nescafé. Os melhores grãos, o melhor sabor. Nescafé. Por que não? Nescafé. Agora. Você decide. Essa jovem freira, depois de muitos anos em clausurada, saiu para realizar um trabalho social. Nós ajudamos os médicos na recuperação desse povo. Damos conforto espiritual. Mais um forte sentimento fez com que ela se envolvesse com um paciente. Eu só saio da sua vida se você me expulsar dela primeiro. E agora? O que ela deve fazer? Se enclausurar no convento novamente? Resistir à tentação e continuar o trabalho social? Ou deve abandonar o hábito e viver esse romance? Eu estou tão confusa. Você escolhe o final. Hoje, você decide. Quem tem globo, tem tudo. Você conseguiu, né, Jô? Você conseguiu o que você sempre quis. E ser parado, Léo, para sempre. Ele não é a pessoa certa para você, Luísa. Tá bom, mas eu decido isso, tá? Eu sei, você decide o que você quiser, só que nesse momento eu estou... Eu estou podendo enxergar as coisas mais claramente do que você. Claro. Desculpa. De DNA deu negativo. Você não é meu pai, Gui. Você decide. Hoje, depois de a Indomada. Anjo Mal. Estela Mede... Fui lá doar sangue nesse laboratório escondido. Coisa nenhuma, Vicente. Quanto que eu fui? Caso a zoeira toda que está a minha vida. Música... A Música... Hold my trigger, now he's dead